Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vou te trazer uma receita muito significativa para mim, que é o bolo de aniversário que a minha avó sempre fazia no meu aniversário, que por sinal, é semana que vem, dia 12. Bolo crocante. Bora aprender! E para o nosso pandeló, eu já tenho aqui, olha, os ovos, o açúcar, algumas gotas de extrato de baunilha, aqui da Bombay, ou essência. E vamos bater até clarear e triplicar de volume. Olha, gente, aqui eu bati mais ou menos por uns oito minutos. Agora eu coloco a água quente, fervendo mesmo, olha, com a batedeira em movimento, e vamos bater, aí sim, quase até duplicar o que já está aqui. Vamos lá. Que massa lida com apenas três ovos. Agora o que eu vou colocar aqui, olha, nessa hora, nesse momento, com a batedeira lenta, o óleo vegetal. Aqui eu tenho a farinha, uma pitada de sal, está aqui que eu já coloquei, nossa pura de sal. E estou colocando fermento também, olha, e eu dou uma misturada, a farinha sempre peneirada. Aqui, aí eu vou aumentar um pouquinho, nem vou colocar o suporte, para eu ter mais movimento aqui, olha. Então, para você fazer um panelol, você sempre faz isso. Coloca um pouco do lado direito, um pouco do esquerdo, olha. Um pouco aqui na frente, olha lá. E nunca de uma vez só, bate, levanta o topinho, olha. E você vê que a massa tende a cair. Parou. Eita, olha lá que maravilha. Aí eu faço, aproveito o próprio batedor, olha. Vamos pôr aqui, com a menor a sopa, a gente vai mostrar melhor. Se você faz isso aqui, olha, vai lá embaixo, dá uma raspada inicialmente, olha, para algum grumo de farinha que ficou parado, se dissolver. E aí eu venho com uma espátula e eu dou só essa tirada, olha, para que tenhamos a massa completamente uniforme. Estou usando, olha, duas formas de 20, poderia ser 22 também. Se você não quiser fazer em duas formas, você pode fazer em uma só. Aí o bolo vai ficar mais alto e você corta duas vezes ou só corta ao meio. Aqui o nosso bolo, eu vou fazer com dois discos e um recheio maravilhoso, que é para matar a saudade mesmo, gente. Olha só, claro que o da avó sempre foi mais gostoso do que o que a gente faz, não é? Mas eu tento fazer da melhor forma possível, como ela fazia para mim e como me ensinou também. Olha, espalhamos, forno, 160 graus aqui no meu mini convi, no seu aí 170, tá bom? Por mais ou menos uns 12, 15 minutos, até que ele esteja bem dourado. Você toca assim, ele está sequinho. Se quiser pôr o palito também, mas nesse caso bem precisa. E aí a gente volta com ele já assado. Vamos lá. Saindo do forno, nossos pandelós, olha só, minha gente. Você repara que ele fica mais altinho, que é como eu queria mesmo. Então, de repente, você tem três formas desse tamanho, você pode também dividir em três, tá? E fica a seu critério, tá? Ou, como eu já disse, fazer uma mais alta, de cinco de altura, e aí você corta duas vezes. O que é isso que eu estou fazendo? Polvilhando no bolo quente, um pouquinho de farinha de trigo. Essa dica é muito antiga, muito velha, para não ficar com cheiro de ovo. Então, o cheiro de ovo é eliminado completamente. Para você que está chegando agora, você está chegando agora? Quero te convidar para ser nosso mais novo, nossa mais nova inscrita aqui no canal. É muito fácil, muito simples. Só clicar no inscrever. Se quiser também, clique em cima do sininho para você ficar por dentro das novidades. saiu vídeo novo, receita nova, dicas novas, você vai ser acionado e você já fica por dentro das novidades aqui do Sabor de Festa. E para todos, sempre, não é? Por favor, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais para o maior número de pessoas sobre o canal Sabor de Festa, aqui do chefe Álvaro Rodrigues. E nós te agradecemos muito todo esse carinho que vocês têm para conosco, ok? Fica aí esse recado. Vou me reorganizar e a gente volta fazendo o quê? O crocante. Fica aí, até já. Olá, gente. E para o nosso crocante delicioso, um pouquinho diferente do da minha avó. Vó, desculpa. Não estou mexendo na sua receita. Mas a gente vai incluir, eu já faço isso há muito tempo, um novo ingrediente para que esse crocante não mere com tanta facilidade, que é o quê? Que é a glucose, aquela glucose mais espessa. Olha, essa glucose branca, está vendo que vocês encontram em lojas de casas de produtos para confeitaria. Então, para tirar, não só aqui da tigela, como do próprio pote que ela vem, você faz isso. Você molha a sua mão, molha a mão, molha a colher, e aí você faz desta forma. O fogo aqui já está ligado baixo. Se não fica aquela briga, você e a glucose. Aquele puxa para lá, puxa para cá, que é bem complicado. E aqui, com a água, ela sai tranquilamente. E aí, para você que não conhece esse tipo de crocante, você deve estar imaginando, mas caramba, que legal isso. Mas e se eu não tivesse a glucose hoje? Então, faz a moda antiga, que nada mais era do que derreter o açúcar. E aí, na hora que ele caramelizou, a gente colocava as nozes ou a fruta que quisesse para fazer o crocante. Olha, eu estou misturando, está em fogo baixo inicialmente, para que a gente tenha uma mistura uniforme desses dois ingredientes. E aí, vou aumentar o fogo um pouquinho para ele ir dissolvendo. Olha, começou a aquecer, já misturei bem e agora eu já não mexo mais. Assim que ele começar a dar o primeiro ar de cor de caramelo, eu te mostro. Gente, vocês viram que eu mudei aqui de chama, deixei numa menor. E essa receita toda, por inteiro, esse bolo maravilhoso, como tantas outras do canal, você sabe onde é que você encontra as receitas, não é? Ainda não? Na descrição do vídeo, ou se você preferir, no site alvarodrigues.com.br. Como eu digo sempre, abrir o painel, clica em receitas e você já vai ver o bolo de aniversário que a minha avó fazia para mim todos os anos. Bolo crocante, vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Olha, vou mostrar aqui, cara. O que eu tenho aqui, olha, começando a caramelizar de leve, o fogo está bem baixo agora, nesse ponto. Eu tirei porque aquele ali do meio é muito forte. E assim vai ficar mais um pouquinho, até a gente ter o caramelo por completo. Caramelo chegando. Olha, você vê que eu sempre solto na borda primeiro. Aí você fala, mas se mexer muito não vai açucarar? Se mexer demais, pode ser que açucarie. Por isso que a gente está indo devagar e eu quero um caramelo um pouco mais intenso ainda. Chegamos no ponto corretíssimo. Olha, e aqui, você se lembra? Quantas vezes talvez você, eu, perdi as contas de quantas vezes eu pegava as castanhas, ou seja lá o que for, e misturava aqui. E aí aquilo embolava tudo, não dava para a gente apertar com o rolo. Então, olha que dica de ouro essa daqui. Eu tenho aqui um xerém de castanhas, ou qualquer outra castanha que você quiser, que eu espalhei no tapete de silicone e eu faço o caminho contrário, gente. Olha só, eu coloco o caramelo sobre as castanhas. Dá só uma olhada nisso. Lindo, 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 lindo. Olha, do que ficar misturando tudo. Agora eu faço esse movimento aqui com a lateral, para que o que ficou solto vá se prendendo. Olha, você pode até esticar um pouquinho. Essa parte é importante a gente mostrar em detalhes, para você realmente nunca mais fazer de outro jeito. Se gostou dessa técnica. E agora vamos esperar esfriar. Olá, gente. E o creme do nosso bolo nada mais é do que uma receita que nós trouxemos há pouquíssimo tempo aqui no canal, exclusivamente ensinando em detalhes o nosso creme pâtissier. Que a minha avó fazia um creme meio de confeiteiro da época, mas eu quis fazer esse para você também aproveitar esse vídeo maravilhoso que está aí disponível e você fazer rechações, tortas e também fazer o bolo crocante da Dona Inês Bonitieri. Olha, esse creme que eu fiz ontem e você não, se ainda não assistiu o vídeo do creme, não se assuste que ele é um creme meio polentinha mesmo. Está aqui, que nesse momento, olha, depois de gelado, a gente vai bater na batedeira. Deixa eu pegar uma colher aqui. Olha lá. Vou mostrar aqui como é. Olha, é creme de muita qualidade, gente. Muito saboroso, muito gostoso. Nós vamos colocar ele todo aqui. Não usem ele morno, nem só resfriado. Se possível, faz um pouco antes, deixa na geladeira. Aqui, um pouquinho do nosso extrato de maunilha. Como eu digo sempre, que de tão bom, você precisa colocar só algumas gotas. Não precisa muito. E eu vou bater, como fizemos lá no nosso vídeo do creme, vou bater rapidamente. Aqui, então, eu tenho o creme batido. E se você reparar, olha, eu deixei aqui reservado mais ou menos uma xícara do creme de confeiteiro. Está aqui. E aqui o restante todo. Então, essa é a etapa pronta. E agora a gente volta. Quero te mostrar também o processo do crocante, que é bem bacana. Eu vou e volto. Vou só tomar uma aguinha e já estou de volta. E eu quero te falar de um assunto muito promissor, principalmente nesta época do ano, como em qualquer outra época do ano, que é sobre a nossa nova apostila, que está bombando, fazendo sucesso, olha, de biscoito. Gente, é o caderno número 8. Então, se você reparar, nós temos aí tantos outros temas anteriores que já trouxemos. E este é o que está deixando todo mundo muito animado, como eu disse, né, para você vender nessa época do ano, ou mesmo na Páscoa, em qualquer situação, fazer para festa, para casamento, vender em potinhos. Biscoitos são todos muito deliciosos, principalmente quando são crocantes. 37 receitas testadas e aprovadas, ajustadas várias vezes, para você fazer muito sucesso no seu fácil venda, ou mesmo para a família, quem não gosta de biscoitos, não é mesmo? Então, se tiver interesse nessa apostila linda, 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 manda para nós uma mensagem por escrito, para o nosso WhatsApp 119-5551-0698, dizendo, tenho interesse na apostila de biscoitos. E na sequência, alguém entra em contato com você, dizendo como você faz para ter esta belezura aqui em mãos para fazer sucesso, ou para a família, ou para a venda. Fica aí esse recado maravilhoso, que é também um dos meus temas preferidos. Eu já disse isso aqui, eu amo fazer e comer também os biscoitos, não é mesmo? Vamos voltar para o nosso bolo, olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho, então, o nosso crocante, que já esfriou. Vou dar uma quebrada nele. E aí, gente, aqui neste canal, não se esconde nada de você. A gente quer dividir os segredos com você mesmo, para o seu sucesso. Olha o que eu estou colocando em cima. Uma colher de leite ninho, está aqui. Ele vai fazer com que esse crocante dure muito mais tempo sem melar. E agora a gente vai colocar, olha, neste saco. Eu não quero bater em processador, não é? É porque tem gente que não tem processador. A gente não está aqui para dificultar. Mas eu quero um crocante relativamente encorpado, vamos dizer assim. Não aquela farinha e nem aqueles pedaços feios, muito grosseiros. Então, eu vou fazendo isso, olha, vou soltando até a textura desejada. A minha e a sua em casa também. Olha lá, gente, se você reparar, eu coloquei em dois sacos. Um saco dentro do outro, porque senão, no meio do caminho, vai furar, estragar. E aí, não é para ser assim. Então, se você der uma olhada, olha, a gente tem pedacinhos maiores, a parte fina. Caso você vá usar daqui a pouco, assim como eu, você faz isso daqui, olha. Fecha bem, com filme em plástico. Se você for usar amanhã, depois de amanhã, coloca num vidro como esse, olha. Então, aqui a gente tem todas as etapas desse delicioso bolo. Eu volto daqui a pouco já com a montagem final. Vamos lá. E para a montagem, gente, olha, eu já tenho aqui um aro, que deve ter mais ou menos uns 6 de altura. Aqui embaixo, eu tenho um fundo de papelão, olha, sobre esse fundo de alumínio, que é o nosso transporte, né? Eu tiro, ponho para lá, ponho na geladeira. Aqui eu tenho esse acetato, cortado numa tira um pouco mais alta. Então, isso quer dizer o quê? Você não precisa ter vários aros. Você tenha um aro, um aro, né, de, vamos dizer, de 5 de altura. E aí, dependendo da altura do bolo que você precisa, você coloca esse acetato cortado e ele te leva mais para um bolo mais alto ou até mais baixo, se for o caso. Funciona bem bacana assim, tá? Muito bem. Aqui, nossa primeira camada de bolo, olha, massa derretendo. Aqui eu tenho uma caldinha, olha, uma calda, calda básica. Então, a gente fala calda 2 por 1. O que é 2 por 1? Vamos, vou te dar um exemplo. Meia xícara de açúcar, uma de água, um pauzinho de canela, põe no fogo. Abriu fervura, baixa o fogo, ferve 2 minutos, a caldinha tá pronta. É muito simples. E aqui eu coloquei um pouco, misturando um pouco, mais ou menos, vamos colocar assim, 50 ml de calda para 20 ml de licor marula. Por isso que você tá vendo essa corzinha de café com leite. Se não gosta de licor, não tem problema. Se gosta também de pôr um conhaque, um brandy, tá tudo certo. Ou põe só a caldinha. Na calda você pode pôr uma casquinha de limão junto com a canela para dar um sabor, caso não vá usar bebida. Ó, eu não molho demais, mas a superfície eu gosto de fazer dessa forma. Tá aqui, funciona super bem. É falando, fazendo e juntando água na boca. Olha, aqui a gente tem o creme. Vocês lembram que anteriormente eu disse que eu ia optar em fazer duas camadas de bolo para uma de recheio. Então eu vou caprichar dessa forma, como a gente colocou. Vamos pegar essa nossa espátula. Olha, e aqui eu vou distribuindo. Espalhamos o creme por toda a extensão do aro. Olha lá, nivelando bem. Tá aqui. Pode até fazer isso. Agora, olha que bacana. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Uns buraquinhos assim. Olha só. Para a gente colocar aqui pequenas colheradas de chantilly. Olha, chantilly nós também já ensinamos aqui numa aula só de técnicas de confeitaria, onde a gente ensina a bater o chantilly. Olha, e aí eu vou fazendo esse movimento, colocando em todas essas cavidades, pequenas porções de chantilly. Dá para ficar ainda melhor, gente? Não é que dá? Olha, lembra do nosso crocante? Nós já fizemos há algum tempo, não é? E ele está aqui, ó, firmão. Então, agora, sobre esse chantilly e também sobre o creme, eu vou colocando pequenas porções, olha, do crocante. Pega até essa parte maior e aí você deve estar se perguntando, mas esse crocante não vai derreter? E eu te respondo que, na verdade, vai. Ele vai dar aquela meladinha assim gostoso. Então, alguns pedaços ficam inteiros ainda, que é a graça do bolo. Se ele ficasse assim, estático, parado, ficaria bom também. Mas do jeito que a minha avó fazia, aí não tem para ninguém. Quero que você faça e depois me conte como é que ficou. Olha, então eu estou fazendo isso. E aí a gente vem, já para finalizar, com... Estou caprichando aqui, olha, com a outra camada do bolo, fecha bem isso daqui, porque a gente vai precisar do crocante. Aqui, olha só, agora você comprime bem. Vamos pegar a nossa caldinha e eu vou molhar da mesma forma. Então, está aqui nosso bolo totalmente montado. Olha, eu vou cobrir com um plástico, bem rente aqui ao pandeló de cima, está vendo? E aí a gente tampa e esse bolo vai para a geladeira. E depois de algumas horas, ou mesmo até o dia seguinte, temos aqui o nosso bolo gelado. Olha, estava aqui com o celofanezinho. Vou tirar o aro, tá? Se você puder deixar para o dia seguinte, até melhor. E aí quero te mostrar, olha, como que eu faço esse procedimento. Olha, a gente vai soltando dessa forma. Não tem problema que a lateral fica meio machucadinha. É assim mesmo, até o outro extremo. Olha, prontinho. Já demos uma alisada. Agora, gente, lembra da cobertura que eu falei para vocês. Se você, então, quiser fazer como a minha avó fazia, deixa reservado um pouco, aquele que eu mostrei agora há pouco, do creme. E você cobre inicialmente uma camadinha fina, deixa gelar um pouco, aí vem com uma outra camada, só para neutralizar todos os farelinhos do bolo. Porém, o nosso creme patissier, ele tem muitas modalidades dentro da confeitaria francesa. Então, quando você utiliza o creme patissier batido na batedeira e, em seguida, agrega um tanto de manteiga, ele muda de nome. Ele passa a ser o creme musseline, que a gente já fez muitas sobremesas em aulas aqui na escola com o famoso creme musseline. Essa é uma modalidade do iniciante creme patissier. A gente, com o tempo, vai te mostrando outras modalidades. No qual eu já tenho ele aqui, olha, aquela uma xícara de creme que eu reservei, batido com manteiga, pus um pouquinho de baunilha e a receita certinha está aí na descrição do vídeo. Olha, eu tenho esse glacê, digamos assim. O que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, passar uma camada fina, sempre assim, para ir neutralizando os farelinhos de bolo, porque esse é um bolo muito delicado, fazendo, inicialmente, a primeira volta até o outro extremo. Olha, pronto. Coloquei um pouquinho em cima, agora a gente faz esse movimento para fazer esse ângulo aqui, olha, trazendo o excedente para o centro. Agora, 10, 15 minutos na geladeira e eu vou passar uma segunda camada e aí a gente já volta com ele pronto para receber o crocante. Dá só uma olhada, gente, o que o creme musseline fez com o nosso bolo. Olha que belezura que ficou o alisamento, a aplicação desse creme. E agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Vamos pegar o bolo dessa forma. Então, se você estiver fazendo esse bolo, nesse momento, num dia muito quente, então, terminou de alisar com o creme musseline, leva na geladeira uns 15, 20 minutos, não para endurecer, mas para ele ficar um pouco mais firme e a gente aplicar melhor o nosso crocante. Que é isso daqui, olha. Vamos pegando aqui uma porção, olha lá, e eu vou fazendo isso. Eu deixo cair mesmo, o que tiver que cair, olha. Vou pôr um pouquinho aqui na borda. Então, esses pedaços maiores, isso tudo faz parte do bolo. Olha só, que coisa mais linda. E assim eu vou fazendo a volta toda. Finalizando, olha, parece um bolo de ouro, não é mesmo? Saudade, gente, de todos os bolos que a minha avó fez. Com essa mesma aparência, com esse mesmo carinho, esse mesmo capricho. Só que era um pouco maior. Olha só. Então, aqui, você faz isso, só para dar uma nivelada. Olha. E esse procedimento deve ser feito no dia do aniversário, no dia da festa. Pode você deixar ele coberto com glacê. E uma hora antes você faz isso, se houver tempo, tá? Eu te convido a ficar mais um pouquinho comigo, que eu quero te mostrar ele naquela mesa linda, como sempre. E quero te contar como é que tá, amassa o recheio e tudo mais. Eu vou e volto. Olá, minha gente. Chegando ao final desta aula cheia de memórias afetivas, diante desta mesa maravilhosa que a produção fez para nós hoje, que tá um arraso. E eu quero compartilhar com você esta delícia, uma receita de família lá da nona, da minha avó, senhora Inês Bonicelli, que sempre fazia este bolo no dia do meu aniversário. E, por sinal, como eu já disse, é agora, dia 12, semana que vem. E eu quero que hoje, claro, você venha comigo. Câmara, vamos mostrar, por gentileza, aqui, olha. O corte deste bolo, olha só que bonito. Aí fica a opção de você ter duas placas de bolo ou três. Vamos comigo? Ou você já tá aqui? Eu acho que você já tá aqui. Olha, gente. Olha, isso desmancha na boca. Deixa eu pegar um pedacinho menor. Vamos, olha lá. Nossa. Eu tô achando que ela veio me ajudar. Porque o gosto tá muito, muito. O sabor é o mesmo. Olha. Meu Deus do céu. Sabe quando você entra numa confeitaria e você fala assim, eu comi um bolo muito fino, muito delicado, muito fino. É a sensação que eu estou tendo hoje com este bolo crocante. Quer ver? Hoje tá difícil, hein? Olha ele. Minha gente. Vou mostrar aqui, camarada, por favor. Olha. Aqui a lateral e aqui a frente do bolo. Um bolo, a massa derrete na boca. Um bolo leve. Um bolo que dissolve de tão macio, de tão delicado. O creme dispensa comentários, não é mesmo? Mas quando agregado com aquele chantilly pra dar aquela suavizada, dar aquela textura diferenciada e uma cor bonita também, somado ao crocante, aí não tem pra ninguém. É um bolo que vai fazer sucesso. Quem sabe, passa a ser um bolo da sua família também. Eu vou ficando por aqui com esta delícia. Essa delícia, como eu já disse, cheio de lembranças boas, memórias afetivas intensas. Um beijo grande pra todos vocês. Faça uma inscrição no canal agora mesmo. Deixe seu like, mande seu comentário. Esteja sempre curtindo as nossas receitas. Beijo, gente. Até a próxima. Como eu digo sempre, vem coisa muito boa por aí. Tchau, até mais. Tchau, tchau.